E aí, vamos lá começar a falar de esporte aqui na TV Assembleia Esporte na área começando E a gente vai falar de basquete porque está seguindo as disputas do estadual Sub-15 da modalidade Que ontem contou com o CPI e CBT em quadra Os jogos de basquete e Sub-15 deram uma pausa Mas a bola movimentou a sexta na quadra do Instituto Dom Barreto Último jogo da noite, um dos favoritos, CPI contra o CBT A equipe do CPI joga com gás e experiência adquirida após retornarem dos jogos escolares No campeonato Piauí, essa equipe venceu o primeiro jogo por 69 a 30 contra o Cosmos Enquanto o CBT vende uma derrota por 26 a 43 para o Cosmos E olha que não foi nada fácil para a equipe Foi sexta por cima de sexta no primeiro período Foram 18 pontos feitos pelo CPI, enquanto o CBT não fez nenhuma sexta No segundo período, o CPI deu uma aliviada e marcou apenas 7 pontos Pus o CBT na mesma, 0 Terceiro foi com 16 pontos para o CPI e 0 para o CBT E no quarto e última chance do CBT reagir, a equipe fez apenas 2 pontos E o CPI mais 11 Total 52 para o CPI e 2 para o CBT Jogo bom, a gente conseguiu imprimir o nosso ritmo A escola voltou agora dos jogos escolares da juventude Foi um bom aprendizado também para a equipe E isso aí é a nossa base, que já jogou o sub-17 Jogou o sub-14 e está jogando agora o sub-15 Eu acho que a equipe tem tudo para fazer bons jogos agora nas semifinais E quem sabe final também Como a gente está iniciando o trabalho Está sendo um pouquinho abaixo do que eu esperava Mas a gente teve alguns desfalques hoje O CPI hoje está com muita qualidade Foi o quinto lugar no Norte e Nordeste E nós vamos começar a nossa caminhada agora Eles ganharam muito bem hoje Esperamos melhorar durante o nosso projeto Que é para daqui a 2, 3 anos Está aí, a equipe do CPI seguindo mais uma vez bem na competição Lembrando que está brigando por mais um título Olha, vamos falar de futebol Porque já está acabando a fase classificatória da segunda divisão estadual E será diante do comercial que o Timão tem o desafio de avançar a competição Uma equipe que corre contra o tempo dentro de uma competição para lá de imprevisível Assim é a Águia Soberana que segue firme na Série B do Piauiense E treina focado no próximo desafio que é encarar o comercial em campo maior Independente de estar jogando fora de casa Jogo sempre difícil, complicado Mas nesse último jogo temos a possibilidade de ir ao céu, ao inferno É muito próximo ali, essa linha No caso de vitória podemos ficar em primeiro lugar Como também podemos ser o último e ficar fora da competição Mas estamos trabalhando, sabendo da dificuldade Jogo difícil que vai ser lá Tenho plena confiança no meu grupo Que a gente vai conseguir essa vitória lá em campo maior E com uma vitória, um empate e uma derrota O Timão segue com o terceiro lugar na tabela com quatro pontos E há certeza que é preciso fazer a diferença dentro de campo Por isso, nada de minimizar o poder ofensivo do adversário Tentar o último da tabela é mais fácil? Eu acho que é mais difícil, até porque todo mundo tem chance de classificação É a concentração total, manter o nível e concentrado em tudo que você vinha fazendo de campo É que tudo ocorra bem E com a última rodada ainda mal resolvida dentro da equipe Em que o Timão saiu com um empate Quando podia ter garantido uma vitória Acendeu o sinal de alerta quanto aos problemas setoriais Na equipe que vem sofrendo com bolas paradas A falha que a gente vem tomando os gols é mais bola parada Então a gente tem que trabalhar bastante essa bola parada Para não poder mais acontecer Os gols que a gente sofreu nesse último jogo Foi um gol só de bola parada O outro foi um cruzamento Bola por alto Mas não é que seja uma dificuldade nossa É o momento do jogo, é a situação Entendeu? Nossa zaga, principalmente a dupla de zaga Excelentes jogadores Então são coisas que acontecem naturalmente no futebol Não é que venha a ser o caso de essas falhas Entendeu? Então a gente vai trabalhar nesse pick-up Para que a gente não esteja tomando gol de forma nenhuma Tá, e vamos só relembrar essa última rodada Quinta rodada para você Porque teve alteração também Os dois jogos foram modificados para acontecerem no mesmo horário No domingo às 15h45 a gente tem Coriçabá e Picos E também no domingo Lá em Campo Maior, Comercial e Timão Lembrando que o Timão, desculpa Fogou na última rodada Então teve um tempo maior Mas está na situação delicada dentro dessa classificação Já que está todo mundo praticamente Ainda tem os times, na verdade Brigando pelas duas vagas que restam Já que o Eirense e Picos Estão classificados já para as semifinais E os outros times estão brigando pelas últimas vagas Na próxima fase da segunda divisão Eu vou chamar o intervalo Eu volto já A Assembleia está sempre por perto E a gente se encontra onde você preferir Na TV aberta, canal 16.1 Na NET, canal 7 Na Vivo TV, canal 9 Na Oi TV, canal 215 Na Sky, canal 316.1 E na internet, tvassembleia.org A TV Assembleia é o que liga Eu vou voltar falando de futebol Agora deixando um pouquinho de lado Sendo uma divisão, vamos falar de base Porque um dos representantes do Piauí Na Copinha, o River se reapresentou ontem Mais de olho em outra competição A Copa do Nordeste Sub-20 Que vai reunir em outubro os melhores times da região Após dez dias de folga A equipe Sub-20 do River Voltou aos treinos no CT Afrânio Nunes E os trabalhos do técnico José Roberto Já estão todos voltados Para a próxima competição a ser disputada A Copa do Nordeste Sub-20 A gente tem essa competição também Para ser utilizada como parte de preparação E também uma competição onde a gente vai trabalhar Visando qualificar o nosso grupo Visando verificar em que nível nós estamos Até porque é uma competição regional muito forte Muito importante Com várias equipes que também estarão na Copa São Paulo E vai dar para a gente mensurar um pouquinho Em que nível a gente vai estar com relação a competir A equipe ainda não conhece os adversários Da primeira fase da Copa do Nordeste Mas para o técnico José Roberto Isso não atrapalha os trabalhos preparativos do time Não atrapalha de maneira alguma Até porque é como eu digo A gente tem um trabalho assim A gente trabalha visando É um meio para o fim e a competição Então eu penso na preparação como um todo Então a gente faz um ciclo agora De pré-temporada Que inicia em primeiro de outubro hoje E vai até o dia 31 de dezembro Já incluso competição visando a Copa São Paulo Incluso competição de Copa do Nordeste Então essa dinâmica não mudaria Independente de quais são as equipes Que nós vamos trabalhar Obviamente que a competição nos deu um ganho Como preparação e nos dá um ganho também Como verificação daquilo que nós temos como equipe Apesar de ainda não conhecer os adversários Da primeira fase do torneio O Galo Sub-20 já conhece a data de estreia na competição Será no dia 19 de outubro Matias é um dos jogadores Que quer defender as cores do Galo Já na estreia Ele conta com a experiência De ter jogado a competição no ano passado Para garantir uma vaga no time principal Participei da competição no ano passado A gente perdeu para a equipe do Fortaleza Nos pênaltis Foi uma grande competição E a gente fez uma bela campanha Mas a gente está trabalhando forte Para que possamos fazer uma campanha bem melhor E buscar o título para o River Lembrando que no ano passado Essa eliminação da equipe do River Diante do Fortaleza na semifinal Foi nos pênaltis O jogo normal terminou empatado em 1x1 Mas o Fortaleza acabou passando Então com certeza o River está indo com mais gás Para disputar essa Copa do Nordeste Vai começar só no dia 19 essa fase de grupos Mas lembrando que esse ano A competição mudou de formato Ficou igual a Copa do Nordeste profissional Que conta com pré-Copa do Nordeste E os times já garantidos na Copa do Nordeste Então a gente vai ter agora no dia 12 de outubro A disputa de dois jogos ainda Desculpa De dois confrontos Para definir justamente os times Que vão entrar nessa fase de grupos Da Copa do Nordeste Sub-20 no dia 19 Vão ficar de olho nessa preparação da equipe do River E aí sim, depois dessa competição Eles ficam de olho realmente na preparação da Copinha Para fechar rapidinho, já que a gente está falando de futebol Está começando a partir de hoje O CBF Social de Futebol Feminino aqui em Teresina Vão ser três dias aí Realmente trabalhar e fomentar o futebol feminino Amanhã tem teneira para as meninas A partir de 14 anos de idade o dia todo Até atletas Sub-20 A gente que claro vai trazer todos os detalhes para vocês Porque inclusive a Jéssica de Lima Que é a auxiliar técnica do Jonas Urias Na seleção Sub-20 Está presente aqui em Teresina E vai estar de olho nessas meninas aí Para ver o que tem de talento aqui no Piauí Mais um intervalo rapidinho, eu volto já Para a vida ficar mais leve É preciso um toque de cuidado O Outubro Rosa Lembra a importância da prevenção do câncer de mama Faça o autoexame E vá ao médico regularmente Além de se cuidar Informe amigos e familiares Um toque de solidariedade Para preservar a saúde de quem a gente ama A TV Assembleia apoia o Outubro Rosa Um toque solidário Um toque solidário Para fechar o programa de hoje Vamos entrar no clima já na final do primeiro turno do futsal Porque o Jéssica vai fechando essa semana Antes de enfrentar o Belos e enquadra, viu? Pelo menos com um cara aí que conhece bem o caminho até o fundo das redes Danilo Thiago Freitas 26 anos, 1,70m Pivô do Jéssica Artilheiro do campeonato com 7 gols até agora Um gol em cada jogo Qual será o segredo? A gente tem que estar ali, né? Preparado a qualquer instante do jogo A gente sabe que o futsal é um jogo muito rápido E uma hora ou outra ali a bola vai sobrar E às vezes você pode ter só uma oportunidade dentro do jogo E tem que guardar ela Somente na minha posição ali que eu jogo muito adiantado ali A minha função é botar a bola pra dentro O cara se dedica ao esporte desde os 12 anos E não é só no futsal que o cara se garante No futebol ele joga e no futset é campeão Agora quer ser campeão mais uma vez Pelo Jéssico, time que ele defende pela segunda vez Eu creio que com o elenco que a gente tem Dificilmente vão tirar esse título da gente Pelo empenho que a gente está tendo Tanto nos treinos como nos jogos É isso O Jéssico tem uma peça chave em mãos Para chegar à conquista do bicampeonato No entanto, a equipe ainda ressalva Com a lesão de alguns jogadores Que estão em quadra, na marra Como o Idelvando A ala do Jéssico, há uns 15 dias Está com uma lesão na adutora Mas mesmo assim não desiste Estou fazendo fisioterapia Fazendo intensivo aí Fazendo de manhã à tarde Para chegar lá no final da semana No domingo Tentar jogar bem E tentar ajudar a equipe Ao máximo que eu puder A semana será de muito treino Para enfrentar a equipe do Belos Time que surpreendeu a todos E que tem um elenco experiente E que fez uma ótima estreia até agora A nossa equipe Ela desde o começo Vem se comportando bem na competição A gente vem fazendo grandes jogos A gente trabalha Está trabalhando desde o começo Trabalhando forte Para conquistar o nosso objetivo Que nosso objetivo É conquistar o bicampeonato pelo Jéssico Tem que sempre criar Um fator surpresa Numa decisão Criar um fator surpresa Que o adversário não conheça Mas a gente vai trabalhar isso Mas primeiro recuperar os jogadores Acoplar o Júnior novamente Que estava suspenso O cada P.A. tem condição de jogo agora Comprar direitinho a equipe E na parte final da semana Tentar fazer alguma coisinha Que seja um fator surpresa Do jogo de domingo Está aí Lembrando que eu falei ontem As equipes vão seguir treinando Até a véspera da competição Pensando em, claro O melhor para esse confronto Foi o tempo maior Entre um jogo e outro Lembrando que os jogos Da primeira fase Quartas e semifinal Foi um seguido do outro Inclusive quartas Acontecendo quinta e sexta Semifinal já acontecendo domingo Então por conta dessa sequência De jogos aí Pelo menos dois jogos Por semana A Federação de Futebol De Salão do Estado Piauí resolveu dar uma pausa Maior para os dois times Que chegaram A final desse primeiro turno Um tempo bom de trabalho Apesar que o GES Não vai poder ter esse tempo Para recuperar Todos os jogadores Que gostaria Mas enfim Ainda tem um segundo turno Do campeonato Para a gente ver ainda O que esses times Tem para mostrar Ao longo do torneio E claro Saber quem realmente Vai sair com esse título De campeão estadual De 2019 E amanhã a gente Claro que vai falar Mais uma vez Da equipe do Belos O outro finalista Da competição Time novo Chegando pela primeira vez Para participar estadual Que já está aí Nessa final Do primeiro turno É isso Eu vou ficando por aqui Um ótimo final de tarde Para você Até amanhã Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON